Manter a casa limpa nem sempre é a tarefa mais fácil de se realizar. Acredite em mim, eu sei do que eu estou falando. É por isso que eu trouxe esse vídeo, como acelerar a limpeza da sua casa. Se você tem pouco tempo para organizar a sua casa, você trabalha fora, tem uma casa grande, crianças pequenas, enfim, são tantas coisas e fica difícil manter uma casa sempre organizada. Mas eu quero te dizer que é possível sim. Então eu vou trazer algumas dicas e eu quero que você anote para você não esquecer e colocar em prática. Para você ter uma casa sempre arrumada, uma casa limpa, sem muito esforço e com pouco tempo. Claro que essa limpeza é para aqueles dias em que você precisa de uma limpeza rápida, da manutenção. Não é limpeza profunda, tá? Neste vídeo eu não vou falar de limpeza profunda. É realmente a manutenção da casa. Eu gosto muito da manutenção. A manutenção salvou a minha vida. Porque além de eu fazer as limpezas profundas, eu mantenho a maioria dos dias a minha casa sempre organizada por conta da manutenção. E no meu curso Dona de Casa com Propósito, eu ensino como que as mulheres dividem essas tarefas. Porque o curso é limpeza profunda. É como limpar profundamente. Só que a manutenção, ela entra em todas as aulas. Porque a manutenção vai fazer com que a sua casa esteja sempre limpa. Sempre organizada. E é muito simples e fácil. Então aqui eu vou pontuar algumas coisas e vou dar essas dicas para você. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui é sobre você começar uma tarefa e não terminar. Eu recebo várias mensagens no meu direct e no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, me segue. Eu vou deixar aqui o meu Instagram. Olha a Meg aqui. Me segue lá, tá? Eu estou sempre postando vídeos, dicas e o meu dia. E eu recebo essas mensagens, elas dizendo ali, eu tenho uma mania de começar a tarefa, não termino, aí passo para outra. E chega no final do dia, eu estou com aquela sensação de que eu fiz tantas coisas e não conclui nada. Elas ficam estressadas, sobrecarregadas, óbvio, porque você termina o dia com aquela sensação de que fez, fez, fez e nada fez. E é horrível isso. E eu já passei por isso. Então, o que está te distraindo, fazendo você começar uma tarefa e parar, não terminar? Porque tem dias que realmente você vai ter que parar para atender a necessidade de alguém, por exemplo. Um parente ficou doente, você precisa ir no hospital, correndo. Ou seu filho ficou doente, caiu na escola, se machucou e você precisa sair correndo para pegá-lo. Então, assim, são coisas inevitáveis que podem acontecer e você precisa parar e entender, aceitar, se dar a graça, né? Aceitar e o outro dia continua, termina aquela tarefa, vida que segue. Afinal de contas, a vida acontece e a gente tem que saber lidar com isso. São imprevistos que não tem como você evitar. Mas existem aquelas pausas que são negativas. Que é quando você começa a fazer uma coisa, por exemplo, você começou a dobrar as roupas ou passar. Aí você recebe um vídeo no celular. Aí você vai olhar aquele vídeo, pronto. Acabou. Aquele vídeo vem outro, e vem outro, e vem outro. E daqui a pouco você perdeu uma hora vendo aqueles vídeos. Aí não dá mais tempo, você tem que sair para buscar teu filho ou fazer o jantar. E você deixa as roupas para o outro dia. É só um exemplo. Então, o que está roubando o seu tempo? Quais são os ladrões do seu tempo? Você precisa identificar isso. É o celular? Então comece a se disciplinar. A se policiar. A começar as coisas e terminar. Então, pegue uma coisa, termine o mais rápido possível. Outra dica que eu dou aqui, eu já dei, e eu dou para as alunas do curso, é ligar o cronômetro. Gente, isso realmente funciona. Você pode até dizer, ai, não vai funcionar comigo. Funciona se você tem apenas 15 minutos, 30 minutos, uma hora. Você liga o cronômetro e começa a fazer o mais rápido possível. Você não pode parar para se distrair. O celular está ligado ali no cronômetro. Não pega no celular enquanto ele não tocar, enquanto não terminar. Vai fazendo o máximo que você puder. E quando o alarme tocar, você para de fazer as coisas. Aí, se ficou alguma coisa, não tem problema. Deixa para o outro dia, você continua aquela tarefa. Você vai se disciplinando assim. Isso realmente funciona. Outra coisa, enquanto você estiver limpando, outra dica, tá? Anota aí. É você montar um kit de limpeza. Então, pega um balde e deixa os seus produtinhos favoritos ali, que você usa em toda a casa. Para você não perder tempo, como eu falei, você precisa ser rápida nesse tempo. Então, você vai transportar esses produtos na sua casa. E não vai precisar se deslocar de um cômodo até a lavanderia, até o armário de produtos, para pegar o produto. Você tendo o seu kit de limpeza à mão, tudo que você precisa ali, você não vai precisar ficar se deslocando e vai acelerar na limpeza. Você vai ganhar tempo. Outra dica, banheiro. Deixa produtos de limpeza no banheiro. Deixa lá. Compra um produto de limpeza e deixa só no banheiro, para você fazer a higienização do banheiro. Então, um produto que higieniza, que mata as bactérias, ou lencinho desinfetante, que você possa passar ali na pia, depois que você escovar os dentes. Então, você vai sempre mantendo o seu banheiro limpinho, até você limpar ele profundamente, lavar profundamente. Enquanto isso, você vai mantendo esses espaços organizados. E para isso, você precisa facilitar. A cozinha, por exemplo. Você precisa deixar a cozinha sempre arrumadinha à noite, antes de dormir. Eu vou dar um conselho aqui, aliás, uma dica preciosa. Para você que não tem tempo, mas você está em casa, você não trabalha fora. Você está em casa, sua casa é grande, você tem crianças pequenas, enfim, você faz muitas coisas. Reserve uma hora na parte da manhã e uma hora na parte da noite, antes de dormir, depois do jantar. Então, você liga o cronômetro uma hora na parte da manhã, ou menos, se você não puder ficar uma hora, e à noite. E organiza tudo na parte da manhã. Então, lava a louça, limpa o fogão, dá aquela organizada nos balcões, tira tudo de cima da pia, de balcão, deixa tudo limpinho. Faz a manutenção do banheiro, dos quartos, arruma a cama. Passa um mope no chão, que o mope facilita demais. Você não precisa ficar carregando balde com água, pano para ficar torcendo. E o mope, ele facilita muito a vida. Então, fazendo isso de manhã, reservando esse tempo de manhã, você reserva mais um tempo, uma hora à noite, depois do jantar. Limpa a pia, deixa tudo lavado. Se você tem lava-louça, máquina de lavar louça, então carregue a máquina de lavar. Enquanto isso, vai limpando os balcões, passa uma vassoura no chão. Dá aquela limpadinha antes de sentar para assistir alguma coisa. antes de parar e olhar as redes sociais, antes de fazer qualquer coisa. Termina, tira isso da frente. Por quê? No outro dia, quando você acordar, que você sair do seu quarto e olhar a sua casa organizada, a sua sala com as almofadas no lugar. Colocou as crianças para dormir, vai lá no sofá, arruma a manta, arruma as almofadas. É só isso. Porque isso faz uma diferença enorme. Porque ao acordar, como eu falei, você olhando para esse espaço e vendo organizado, entra na cozinha para fazer o café, está tudo limpinho, você terá disposição para enfrentar o seu dia, para continuar. Agora, se você acorda e sai do quarto, aliás, já pisa no chão e já vê toda aquela bagunça no quarto, sai na sala, vê a casa de perna para o ar, a pia com um monte de louça do jantar, me fala, você já começa o dia estressada, já começa o dia errado. Então, são coisas que talvez você fale, mas não faz diferença. Faz diferença, sim. Porque eu recebo testemunhos das alunas do Dona de Casa com Propósito, dizendo, depois que elas criaram esse hábito de deixar a cozinha limpa antes de dormir e colocar o cronômetro para organizar o máximo que pode naquele curto tempo. Porque muitas das alunas trabalham fora e não têm tanto tempo para limpar. Use essas dicas ao seu favor, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso na sua casa e você vai acelerar a limpeza da sua casa e você vai manter a sua casa sempre arrumadinha. Sobre a limpeza profunda, isso é assunto para um outro vídeo, depois eu trago aqui para vocês. Agora, se todas essas dicas que eu dei aqui para você e você ainda assim fala, mas é muito difícil para mim, eu estou desanimada, eu estou triste. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo do suporte do curso Dona de Casa com Propósito, se você quiser fazer parte dessa turma de mulheres que estão transformando suas vidas, transformando seus lares em lares organizados, tranquilos, porque, como eu sempre digo, não é só sobre limpeza, é sobre organizar o interno primeiro para que o externo venha refletir essa paz, esse equilíbrio, esse domínio próprio, esse controle das tarefas da casa. Enfim. Então, se você quer vir fazer parte, vem comigo nessa jornada que eu estarei com você todos os dias, te guiando passo a passo e você nunca mais vai acordar perdida, dizendo, ai, por onde começar a limpar a casa? O que eu vou fazer hoje? Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Você terá direção para começar e terminar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um joinha para mim, compartilha esse vídeo com alguma amiga e se você não for inscrita, se inscreve aqui no canal, tá? E me ajuda a divulgar esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo em todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus